Tudo que Deus faz tem um porquê Mesmo que eu não consiga entender Mesmo que tribulações me cerquem Deus sabe o que faz, Ele não erra Ele não demora, Ele capricha E o seu relógio não atrasa Até seu silêncio é resposta Eu aceito o seu sim e o seu não Mesmo que o dia seja mal Deus está no controle de tudo Mesmo que eu não possa entender O meu silêncio profundo Te agradeço, meu Senhor, pelo teu imenso amor Nunca me abandonou Na alegria ou na dor O Senhor escreveu em minhas linhas tortas Uma nova história Te agradeço, meu Senhor, pelo teu imenso amor Nunca me abandonou O Senhor sempre está comigo Gratidão a ti, Senhor Ele não demora, Ele capricha E o seu relógio não atrasa Até seu silêncio é resposta Eu aceito o seu sim e o seu não Mesmo que o dia seja mal Deus está no controle de tudo Mesmo que eu não possa entender O meu silêncio profundo Te agradeço, meu Senhor, pelo teu imenso amor Nunca me abandonou Na alegria ou na dor O Senhor escreveu em minhas linhas tortas Uma nova história Te agradeço, meu Senhor, pelo teu imenso amor Nunca me abandonou O Senhor sempre está comigo Gratidão a ti, Senhor Gratidão a ti, Senhor, pelo teu imenso amor Gratidão a ti, Senhor, pelo teu imenso amor